Aí uma pessoa me fez uma pergunta hoje, professor, o que é verdade na Bíblia? O que é verdade? Eu tenho um princípio para mim, o que é verdade na Bíblia. Para mim o que é verdade na Bíblia? Verdade na Bíblia é aquilo qual existe, respaldo fora dela. Respaldo. Pode ser histórico, arqueológico, teológico, etc. Porque se algo não respaldá-la, ela por si só, para mim, não constitui uma verdade. Está entendendo o raciocínio agora? Para deixar bem claro, porque muita gente pergunta isso para mim. Então o que é a verdade dentro dela para mim? Tudo aquilo que existir, um respaldo fora dela. Se não existir, ela por si só para mim não é uma verdade. Por que não é uma verdade? Porque eu não vivo mais essa roupa de santidade. Mas respeito você que vive.